A foto com a mensagem no braço pedia paz no mundo e foi tirada horas antes das explosões que provocaram pânico em Boston. Richame é maranhense e mora nos Estados Unidos há nove anos, tempo em que se dedicou também à prática de esporte. Para o maratonista que contou detalhes do atentado em entrevista através da internet, este ano a competição teria sentido diferente. Seria uma homenagem à sogra que morreu em 2009, um momento que precisou ser interrompido três minutos após o fim da corrida. Eu não tinha nem pegado a minha medalha quando eu escutei esse barulho horrível. Dez, quinze segundos depois eu escutei um outro barulho e foi muito assustador. Eu estava próximo, cerca de um quarteirão do local. Eu comecei a ver aquela nuvem de fumaça saindo do prédio, as pessoas confusas. A esposa dele e o filho de apenas um ano de idade estavam no local, assim como outras milhares de pessoas que foram surpreendidas com a tragédia. Soube que ela já estava distante, que ela não estava na área, eu tive um alívio muito grande. Um grande susto que vai ficar na memória do atleta, mas que não o desanima para outras competições. Assim como os amigos, ele pensa voltar à disputa e reforçar a mensagem de paz. Eu acredito na paz, eu acredito que coisas assim podem acontecer, mas que quando isso acontece, o que está dentro da gente de lutar, de melhorar, de buscar uma solução melhor para todos existe.